Fala galera, beleza pessoal? Tudo certo? Hoje vamos jogar Garden Warfare... Estamos com planta Vamos jogar de... 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 Espara-ervilha flamejante Ou não, não Espara-ervilha... É... Espara-fruta 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 Vamos lá Espara-fruta Ai, daí Ai, mano Não gosto de entrar aí do nada Ai, me cura burra jogar... Levante-spin dentro da base Quem quer? Solta quietinho MX Viração feia Ué? Ai, cara O que aconteceu aqui, mano? Bosta Mancada isso O computador me trollou Ele abriu a unidade de disco aqui no meio do jogo Droga Vai ser lão, mano Vai ser lão, mano Grabe-chei O- Mati um Quem queria aí O AI En tercerно Mas é bobo mesmo, né, esse engenheiro? Fala que é vesgo. Não, isso é legal. Chupa, chupa, chupa. Meu Deus. Acho que alguém tá chupando o quê? Mandioca. Ah, é o Joe, é o Caclo do Joe. Ah, aqui, ô céu, ele é meu. Ah, ladrão de kill. Chupando o andioca, é isso mesmo? Ela brigando aí com quem chupa mais. Quem chupa mais, é isso mesmo? Pera, isso é com vocês aí, né? Não sei não, não sei de nada. Ah, não sei de bola, não sei de bola. Bola? Não, é mandioca. Não tem nada de bola. Viado, como assim? Mano, eu fechei o cara com 5 de vida. Vixe, você tá atindo de longe. Nossa, que violenta essa altar, mano. Não tem uma frutinha. Não tem uma frutinha. Ah, frutinha. Espera aí, espera aí. Frutinha, mas... É uma frutinha. O uraninho aqui não tem maruguinha não, aqui é... é... frambuesa. Ai que porra, eu tô vendo esses tiros aqui. Nossa, o tanto de... Tá vindo lá de cima, mano. Trouxa. Cara, mas eu vou morrer aqui, velho. Tô com 11 de vida. Virassol, me cura, por favor. Se mataram. Tentar, chega a viver. Chegou a MX aqui, velho. Vamos girar sol pra mim aqui. Ah, sai daqui, aqui não tem graça. Pulou um alto aí. Não, apertei o errado. Caramba! Calma, calma, não criamos cânico. Sai, seu arrombado. Ih, tem um cara na jardim lá, hein. Já foi. Tem um cara aí e já foi. Pisou no cocodinho. Pisou na bosta. Deu seu cagão. Já deu motivação pra cagar a mão. Já era. Enchei na jaca. Enchei na jaca. É! Enchei na jaca. Tem um pedra aqui. Ah, morri! Não! Pô, eu acho o dano de fogo tão roubado. Ele dá muito dano. Você toma um tiro, você perde 20 de vida. Um raspão assim, uma esfregadinha assim. Jogar o Joe lá embaixo. Jogar o Joe lá embaixo. Estou bem. Estou preso aí, meu amigão. Jogar. Bugou o som da All Star ali. Essa foi melhorzinha que a outra. A outra foi muito ruim. Eu carreguei o time inteiro. Jogar sim, né? Porque o po... Não, sabe o que estava acontecendo? Estava todo mundo naquela cabeça e só eu que estava avançando. Estou ouvindo você aí e estou ouvindo pelo Juba também. Que isso? Juba do eco. Está com eco essa bosta? É meu? Deve ser eu, porque sempre fica eco aqui. Deixa eu mandar mensagem para o Doc para ele chegar junto aqui. Obrigada, amor. Eu vou comer. Eu vou comer. Primeira vez que estou fazendo a Paty com fome. Primeira, né? Gente, eu sempre fui assim, desde criança. A Paty está sempre comendo chocolate. Sempre. Chocolate, pipoca, pirulito... Pipoca? Aqui... A mesa do Alia aqui é cheia de formiga por causa das coisas que eu como. Eu tenho um monte de doce no corte aqui também, mas as formigas foram embora. Alguém parte para o meu time? Passa você para cá que você é um só, né? É? Fica apertando o botão do lado do Enter aqui, a barra para o lado esquerdo. Colchete. É, colchete. São dois, né? O colchete que abre, é o primeiro. Fica apertando... É o primeiro, é o que abre. Insanamente que você troca. Claro. Insanamente foi ótimo. Deu certo? Acho que não. Estou preso, mano. Bate cat, mano. Preciso trocar o capacete do meu encanador, tá feio. A gente, a Amy já fez o primeiro kill. Vamos ver. Eita merda, tem carnívoro aqui. Fudeu. Eu deixo a Amy. Não, mas ela foi para o outro lado. Não sei o que ela foi fazer lá. É o pai, é o pai. Caramba, caramba, caramba. Ai, fudeu. Roubou, roubou. Caramba, o maluco levou todo mundo ali, mano. Não precisa chorar não, que não era o primeiro ataque, não. Só o Juba e o robôzinho. É. Eu achei que apareceu um monte, mas todos os robôzinhos. Eita, não. Isso aí, eu achei que entre a cabeça. O que tá fazendo, Paty? Tira o mano no jogo. Ela não gosta de mim. A cara de burra, você precisa realizar a realidade. O cara dela. Aham. Olha, ataque soviético. Olha, isso é um girassol. É, não, soldado. Aham, a frente. Ah, não, soldado. Desculpa, tanto que o Paty. Caramba, não fez o H2. Olha, o ataque soviético. e fala sério de alstar é meio chato a mira dele tem que jogar tem que mirar para cima obrigado bebida se chamou dói e aí 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 então Line apareceu aqui também¨ eu falei para ele chegar junto não pvz eu tenho outras carnívoros de f*** o nem seu time mas eu estou levando todas elas embora Hahahaha Ai caramba, que engraçado isso Ih, ai cai, nossa Teleporte não Ih, teleporte já era Ah Tem um engenheiro morto aqui Bom Bora, bora, bora Bora, bora Trocar o capacete aqui Deixar ele mais sensual Hahahaha Meu, o meu engenheiro agora ele veio do lixão O meu engenheiro agora ele veio do lixão O meu engenheiro agora ele veio do lixão Vamos seus pangôs, sai na frente Porra Saco Jesus Ai caramba Ai caramba Acaba respondendo mensagem Ah O que caramba Que caramba O outro ai morreu O caramba quando morre parece uma gelatina podre ai 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 a carnívora a carnívora ah é o Gary O Gary é a carnívora, de fogo Eita, tem uma ervilha de plasma aí, mano. Alguém tá me curando. Não. Vai jogar a bolinha? Acabou. Vou pegar esse cara de pau. Peguei bolinha. Olha, a porta fica fechada. Muita linha tem aqui. Mano, esses caras são muito patetas, velho. Vou até montar o robôzinho aqui. Corre do um boi. Tô louco, meu. Violência. O quê? Como é que ele me matou? Até matar ele. Agora eu vou agora. Flying Chomper. Acho um rei se encontrando que você não sabe onde é que o outro vai parar. É. Ei, já tem uma ervilha chata ali, já. Tem uma ervilha de um caco, meu filho. Sai, mano. Ah, mano. Ô batacaman aí. Safado. Valeu, pátio. Ih, a carne livrada, a carne livrada. A carne livrada. Tá viva ainda. Morreu. Pega a folha aqui, viva. Outra bola. Ai, 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 ai. Corre. Golfio selvagem, mano. Golfio selvagem. Sai, maluco chato. Zumbi de cura que não cura. Pois é. Vai correndo. Ele foge. Ele foge. Vai curar os outros, né? Que meia isso. Nossa, ele errou. Errou. Oh, o feijão foi pela janela. Não, velho. Corre. Não, não, nem ele me renascer. Sai fora. Um carro que foi ali em cima. Tinha. Vai de outro lado, eu acho. Cadê você, Joel? Eu não sei o que eu estou. Espera aí. Tem que ir logo. Ai, ai, ai. Vamos ser. Pega a mão mala. Ai, adoro vocês. Cadê o pai? Beleza, montei o portal aqui já. Eu meti um casaco marrom aqui, com alegria. Oh, o feijão me matou. Já matou o casaco marrom? Amor. Sai, golfinho selvagem. Nossa, mano. Ah, não. Que isso? Pô, o Gary está me matando só, sem querer, hein. Está sempre quando estou no fim, ele dá uma guspida em mim. Só na rabiola. Tem um caralho vai ter viagem, galera. Esses caras estão desfomeados por kill, viu? Ah, não tem seus jogos, tem que eu como. Bom, fazer os dois não dá, com certeza não. Uhum. Botei um... Vamos lá na dianteira aqui. Oh, merda. Vai ter um filho na... Tchau, carnívora. Ai, meu Deus, estou chegando a queimar. Por que o ar está fazendo? Está queimando o feijão no forno. Toma logo o bombeiro aí. Ah, hein. Tato. Ah. Olha o estrago que a britadeira fez, hein. Agora tem mais gente atirando. Já limpou o terreno, hein. Caramba. Acho que eu vou chegar lá e já vai ter acabado a vida do Mega Flor. Ah, meu. Isso foi um massacre total. Ah, meu. Isso foi um massacre total. Eu tenho 12 anos. Eu tenho 12 anos. Eu tenho 12 anos. Eu tenho 12 anos. Quantos anos você tem no lugar? É assim mesmo, eu acho. É não. Essa idade a voz é fina. Tem hora fina, tem hora grossa. Parece um frango. Ela está virando galo. Ah, 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 ah. Assim, né? Ele é meio rouco, então alterna entre fina e aquela roubidão mais grossa. Mamãe, quero comer. 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 Oh, perceberam que o meu time só tem 4? É. Não. Não. Isso não funciona. 3? 3 agora. E esse golfinho nem conta, então... 2. Ah, tem que animar também, vai. Uhum. 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 Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse jogo. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.